Ano passado, eu fui tocar numa festa em Portugal que se chama Festa do Avante, que é uma festa popular do Partido Comunista, que eles levam arte pro povo, pra população, que não vai pagar 200 euros pra assistir um show, sabe? E uma galera, eles fazem quatro dias de festival com os maiores artistas, assim, do rolê, da cena deles, pro povo. A galera leva a família, acampa no rolê, é, tipo, a maior festa mesmo, é a Festa do Avante, é a maior festa popular do país. E eu fui convidada pra tocar. E o Partido Comunista Português se posicionou neutro na guerra Rússia e Ucrânia. Disse, olha, a gente não apoia a Rússia na guerra, mas a gente entende que a Ucrânia, enfim, eles fizeram as falas deles lá, só que eu não sou o Partido Comunista Português, eu sou uma artista que vai tocar nessa festa. E um jornalista de lá, é, entrou em rede nacional, tipo, no Jornal Nacional deles, e falou de uma tal de Bia Ferreira, que diz que luta pelos direitos LGBT e pela comunidade negra, mas tá indo tocar numa festa que apoia a guerra na Ucrânia. Aí, gata, eu comecei a ser cancelada em Portugal de um nível bizarro. Eu comecei a receber mensagem, volte pro teu país, racismos a rodo, vários xingamentos, cuidado quando virarem a esquina, sabemos o hotel que estáis, e essas coisas desse tipo, e eu comecei a ficar com muito medo. E pedi direito de resposta em rede nacional. E consegui meu direito de resposta. Entrei em rede nacional dizendo que aquilo não era conivente, não procedia, e que tinha um monte de artista europeu que ia tocar, vários artistas brancos que iam tocar lá, e esse jornalista escolheu a artista negra da América do Sul, lá do Brasil, pra descer a lenha e tentar me criminalizar por estar fazendo esse show. E aí vários outros artistas, como Dino de Santiago, Carminho, sofreram atentados, assim, virtuais, contra a sua participação nesse evento. E aí o Jornal Público me convidou pra escrever uma coluna sobre isso e sobre o que eu quisesse dizer. E aí escrevi um texto com, sei lá, acho que eu podia fazer mil linhas, eu não lembro quantas linhas eram, eu sei que eu fiz esse texto, ele foi publicado, e aí foi acontecendo, assim. E a partir desse momento eu comecei a falar com todo o país, porque é o jornal mais lido no país, né. E aí é isso, colunista de jornal em Portugal. Pois é, que louco.